E ali ao fundo, você já pode ver a igreja, a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fala pessoal, Adriano Galante, começando mais um vídeo para vocês. E hoje, vocês vão acompanhar comigo a minha caminhada, a minha peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Agora são 7h10 da manhã, estou saindo aqui de Leiria, daqui da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Para quem conhece aqui a região, Avenida Nossa Senhora de Fátima, tem o Ibs, hotel ali atrás, de mim. E enfim, estou saindo daqui de Leiria agora, 7h10 da manhã, e vou fazer essa caminhada, essa peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Bem, daqui até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, daqui de Leiria, a previsão é de que eu leve em torno de 6 horas de caminhada. Pelo aplicativo aí de distância, todo 20 quilômetros, então vou fazer essa caminhada aí de 20 quilômetros, e aproximadamente 6 horas de caminhada. E o interessante é o seguinte, tem um aplicativo no site oficial aí, da Câmara Municipal de Leiria, que chama Rota do Peregrino. E enfim, ele dá uma rota a ser considerada até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e é uma rota que não começa aqui em Leiria. Na verdade, começa em Leiria, mas ele começa nas Cortes, que é uma freguesia próxima aqui de Leiria. Então não é daqui onde eu estou, até eu vou mostrar novamente aqui. Então está ali a rotunda, o Ibis, o McDonald's. Ali foi de onde eu vim, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, tem o Santuário da Nossa Senhora Encarnação ali em cima, que é muito bonito. Inclusive, vou ver se eu faço um vídeo subindo até lá também, qualquer dia desses. Mas enfim, estou saindo daqui de Leiria, estou saindo daqui de Leiria, agora são 7h10. E como eu falei, a Rota do Peregrino, pelo aplicativo, ele não começa aqui em Leiria. Ele começa nas Cortes, que é uma freguesia próxima aqui de Leiria, mas fica a 5km daqui de Leiria. Então esse aplicativo, ele começa ali nas Cortes, vai por uma trilha sugerida, né? É um aplicativo oficial, ele está sendo divulgado no site oficial aí da Câmara de Leiria. E eu decidi ir por esse caminho, né? Geralmente, quando eu vou para a Fátima, eu vou de carro, vou para uma outra estrada, que já entraria logo aqui na frente. Mas, assim, é uma estrada que vai pelas montanhas ali, né? De Leiria, então é um pouco mais pesada, né? Tem bastante subida ali. E eu vejo algumas pessoas indo de vez em quando por ali, né? Mas achei que seria muito puxada essa subida. Então, por isso, eu decidi ir pela essa rota que está sendo sugerida ali, né? Pelo site. Enfim, daqui até lá são 5km, que é a primeira parte da rota. De Cortes até o Santuário. A rota diz que são 15km. Então, o total aí, minha caminhada será uma caminhada de 20km. Enfim, vamos acompanhando comigo essa caminhada, essa peregrinação, até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E espero que dê tudo certo, se Deus quiser. Enfim, vocês vão acompanhando comigo aí todo esse caminho. Quando eu vou de carro, deixa eu até mostrar aqui. Quando a gente vai de carro, eu vou por aqui. Que é uma rota, historicamente, mais perto. Na verdade, dá 20km também por aqui. Inclusive, por aqui a gente vai para o São Romão, Vidigal, Arrabal, né? Vai por aqui. E a estrada, né? A estrada praticamente inteira ali, ela não tem encostamento, né? E não tem calçado, né? A maioria das estradas aqui, estradas, assim, nacionais, essas estradas que vão pela mata, elas não têm calçado. Então, é sugerido, né? No site ali, na Câmara Municipal, que a gente vá por essa rota do Peregrino. Que é uma rota considerada mista. Tem parte de estrada asfaltada, né? Como essa daqui, parte estrada de terra, parte trilha, parte mata, enfim. Tem vários níveis de dificuldade ali, mas no total diz que é uma dificuldade moderada. Enfim, vamos por essa rota. Eu nunca fui, não conheço. É uma aventura para mim também. Primeira vez que eu estou indo por lá. Mas, pelo site ali, né? Que eu acompanhei, é o caminho sugerido. E é por lá que eu vou. Mas, como eu falei, primeiro eu tenho que chegar no início da rota. Que é ali nas Cortes. E são 5 quilômetros daqui até lá. Outra coisa, né? Provavelmente vocês estão me vendo com o coletinho aqui, né? Estão se perguntando, né? O que é isso, né? Esse colete amarelo aí. Então, pessoal. Geralmente, quando eu vejo o pessoal fazendo a trilha, né? Na estrada ali que eu vou, a maioria das pessoas estão de colete. Esse colete é amarelo. E, como eu falei, a maioria, né? Não todo mundo. Então, eu não sei se é obrigatório ou não. Provavelmente não seja. Mas é uma questão de segurança, né? A regra de trânsito aqui, diz que pelo menos o motorista, Se você tá com o seu carro, né? Dirigindo o seu carro aí numa estrada e acontece alguma coisa, Ou você precisa descer pra trocar um pneu, sei lá, algum acidente, Você tem que pôr o colete. E assim você fica mais visível, né? Pros carros que estão passando. Então, como eu vejo algumas pessoas usando, né? Esse colete também, provavelmente pra ficar visível, né? Pra dar mais segurança. Eu achei melhor colocar também esse colete. Porque, como eu falei, eu vou pegar um pedaço da estrada ali. Não é muito, né? Uns 5 quilômetros até Cortes. E, enfim, depois também eu vou entrar no meio das trilhas ali do mato. Pelo menos esse colete amarelão aqui, refletivo. A gente vê que é um pouco mais visível aí na estrada, né? Pros carros que estão vindo. Questão de segurança, né? Comprei o coletinho. Acho que é melhor aí a gente pensar na nossa segurança também. E, enfim, numa caminhada dessa, 20 quilômetros até ali, Fátima, uma caminhada grande, né? A gente tem que pensar em algumas coisas. Tô com a mochila, tô levando um lanche, uma garrafa d'água, né? Algumas coisinhas. Enfim. Então, a gente tem que pensar em tudo. Mas vamos lá, vamos acompanhar comigo aí essa jornada. E ali na frente já apareceu a placa das Cortes. E você vai comigo aí e acompanhando essa minha caminhada, essa minha peregrinação até o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Cortes. Nacional 356. E vambora. Só um detalhe, ó. Agora já acabou a calçada. Então vamos pro outro lado da rua. Eu prefiro ir de frente com os carros porque eu consigo ver os carros que estão vindo na minha direção e eles conseguem me ver também por conta do colete. Vamos distrair, né? Nossa caminhada. Olha que legal ali, ó. autoestrada. Autoestrada passando ali em cima. Tem umas estradas bem legais aqui em Portugal. Olha só que bonito a estrada. Olha só que bonito a estrada. vendo a estrada. da caminhada. E aí Olha só que bonito o nosso e aquele carsê mando E uma coisa legal que acabei de encontrar aqui, com o parque. É um parque aqui na beira da estrada. Olha que legal. Tem umas piscinas ali. Vou tirar uma fotinha. Olha que bacana. Não sei se vai dar para ver aí. Vamos lá. Tem umas piscinas. Uma área de lazer. Interessante esse parque. Então tá aí. Cool Park. Nas margens da Nacional 356. Olha que legal que a gente passa de carro por aqui e acaba nem vendo tudo. Sabia que tinha alguma coisa aqui nesse canto, mas eu não sabia que era tão legal assim. E a gente passa a pé, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor do que é o parque. É bem legalzinho. Tem até uma pista de... pista não. Uma quadra de tênis ali. Interessante. Acho que para... Eu não sei como é que funciona. Depois talvez eu vou pesquisar na internet para ver aí. Provavelmente se paga a diária aí. Entra aí. Aproveita todas as atrações que tem aí no Cool Park. Certo, pessoal? Mas bora lá. Bora lá que a gente tem ainda a nossa missão. Que é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Música Bem, pessoal. Chegamos aqui nas Cortes. Como pode ver ali na placa. Os Cortes estão um pouquinho atrás aqui de mim. A gente vai caminhando até lá. Agora falta pouco aqui para as Cortes. E chegando ali, aí eu vou colocar o GPS, né? Com a rota do Peregrino, tudo certinho. Para seguir o caminho, né? Que agora o caminho vai entrar ali pelo meio das estradinhas de terra, pelo meio das trilhas. Então é preciso ter o GPS. Oito horas. Penso eu. Oito e quinze, na verdade. Oito e quinze. Tem uma igreja. Tem algum lugar por aqui. Deu uma badalada ali. Mas a gente tá chegando ali agora nas Cortes. Vamos lá. Vamos lá que os primeiros cinco quilômetros nessa caminhada e a primeira uma hora já tá quase concluído. Falta mais quinze. Quinze quilômetros e cinco horas de caminhada. Olha só. Olha o que encontramos aqui. Bem no centro de Cortes. Rota do Peregrino. É a rota que nós vamos fazer, ó. Quatorze ponto oito quilômetros. Tempo mais ou menos de cinco horas. Legal. Bem legal. Legal que tem aqui, ó. Olha lá a plaquinha. Fátima. 14.8 quilômetros. No aplicativo ele tem esse código aqui, ó. PR5. Liria, Batalha. Eu não sei qual que é esse outro. Mas enfim. Tá tudo aqui. A rota do Peregrino. E esse é o trajeto que nós vamos fazer. Nós estamos aqui. Em Cortes. Vamos pegar esse caminhozinho aqui, ó. Atravessar tudo isso daqui. Atravessar a autoestrada. E chegar em Fátima. Fantástico. Vamos embora comigo. Acompanhar mais essa jornada. E o caminho, ó. A gente sobe ali pelo meio da freguesia. E vamos subir lá pro... Pro meio do... Do mato aí. Bem, então, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma cortada aqui. Vou tomar uma água. Dar uma descansada. E... Bem. Me acompanhe aí nos próximos vídeos. Esse foi os primeiros cinco quilômetros da nossa jornada. Até o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Temos ainda 15 quilômetros. Agora a gente vai entrar nas rotas ali. Na trilha do Peregrino. Na rota do Peregrino. E... Enfim. Agora vai começar a aventura de verdade. Né? No meio das trilhas ali. Do... Das estradas de terra. Da mata. Enfim. Não sei o que... Que espera pela gente. Espero que sejam... Coisas boas, claro. Né? Somente paisagens lindas, maravilhosas. Acho que vai ser uma aventura bem legal. E você... Tá convidado, convidada... Pra acompanhar comigo essa aventura. Beleza? Então... Muito obrigado... Por ter vindo comigo até aqui. E te vejo no próximo vídeo.